Corrigida a tabela do imposto de renda, aumenta o valor para a isenção. A mudança passa a valer para o próximo ano. E na hora de declarar o imposto de renda, você pode ajudar crianças e adolescentes. Parte do valor pago à Receita Federal pode ser doado. Veja também, reforço no combate ao desmatamento da Amazônia. 30 milhões de reais vão ser destinados para preservação. E ainda nesta edição. Quase 3 mil pessoas atingidas pelas enchentes no Acre receberam hoje moradias do programa Minha Casa Minha Vida. E mais de 11 milhões de reais já foram liberados para atender o estado que sofre com a cheia do Rio Acre. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O combate ao desmatamento da Amazônia vai ganhar reforço. Um projeto lançado hoje vai destinar mais de 30 milhões de reais para ações de preservação de um dos mais importantes biomas brasileiros. O projeto vai garantir a permanência de 200 homens da Força Nacional de Segurança em pontos estratégicos da Amazônia. Eles vão ajudar a combater o corte ilegal de árvores na região. A iniciativa faz parte do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, que foi lançado hoje no Ministério da Justiça. Mais de 30 milhões de reais serão investidos no plano. O dinheiro será usado para criar e equipar a Companhia de Ações Ambientais, que será composta pela Força Nacional. A Força Nacional, inclusive, tem tido um papel importante no combate ao desmatamento na região. Desde 2008, ela já ajudou a apreender um milhão de metros cúbicos de madeira retirada ilegalmente da Amazônia. Nós temos agora, com essa verba de 30 milhões de reais, a possibilidade de comprar novos equipamentos e ter melhores condições de atuar na Amazônia. A tarefa de combate ao desmatamento não é simples. Exige muita dedicação e exige também muito equipamento. E agora, com essa verba, nós poderemos melhorar em muito a atuação da Força Nacional de Segurança Pública. O projeto é fruto de uma parceria entre o Ministério da Justiça, do Meio Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, lembrou que as ações de combate ao desmatamento têm dado resultados. Recentemente, foi preso o maior desmatador da Amazônia. Segundo a ministra, o governo quer apertar cada vez mais o cerco contra quem desmata a região ilegalmente. A determinação do governo federal é acabar com a ilegalidade. Então, nós não estamos só querendo atingir a meta do desmatamento, nós temos que acabar com o desmatamento ilegal. No campo, as mulheres também mostram a sua força de trabalho. Nesta safra, os investimentos exclusivos para elas foram de quase 2 bilhões e meio de reais. Veja na reportagem especial. Duas vezes por semana, a dona natividade embala as hortaliças que ela produz para serem vendidas na Ceasa de Brasília. Tomate, ervilha, brócolis, quiabo, giló. Tudo vem da propriedade em que ela vive com marido e três filhos. A gente planta de tudo, igual o quiabo, cerejinha. Cerejinha também é um ponto muito forte, porque você planta 5 mil pés, você colhe o quê? Mil com buca, 2 mil, então tem uma renda boa. Dona natividade começou também o cultivo de morangos e contou com financiamento de 5 mil reais pelo Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com juros mais baixos, ficou mais fácil estruturar a nova produção. Eu beneficiei em duas bombas, fazer irrigação em uma hectare de chão da minha terra, botei duas bombas, enriguei ela e plantei 10 mil pés de morango. Aí quando foi no ano seguinte, eu quitei esse Pronaf e eu já tinha dinheiro para me plantar mais 20 mil e eu consegui subir, assim, do pouquinho, mas consegui. Agora ela já deu entrada no pedido de um novo financiamento pelo Pronaf. Cada vez mais, as mulheres agricultoras buscam receber financiamentos pelo Pronaf. Nesta safra, o investimento do programa para o público feminino já chega a mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. 600 milhões de reais a mais do que na safra anterior. Com os recursos do Pronaf, os agricultores podem fazer investimentos, como compra de máquinas agrícolas, sistemas de armazenagem e de irrigação, além de projetos de melhoria genética e ações de preservação ambiental. Nós estamos melhorando a vida de pessoas, de famílias e, às vezes, de comunidades inteiras, que vivem, às vezes, em condição de pobreza, de miséria e que, através da produção da agricultura familiar, alcançam a sua autonomia econômica, financeira, a sua autoestima. São as mulheres que garantem efetivamente a unidade familiar, que garantem mais diretamente o cuidado com os filhos e, às vezes, com os netos. Já temos hoje 340 mil contratos no Pronaf destinados às mulheres, às agricultoras familiares. Nesta safra, a assistência técnica e extensão rural, a TER, vai atender mais de 800 mil famílias, sendo 50% do público beneficiário formado por mulheres. No ano passado, mais de 20% das titulações de imóveis adquiridos por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, foram efetivadas por mulheres. Em 2004, a participação das agricultoras rurais na titulação foi de 6,3%. O trabalho no campo não assusta as mulheres brasileiras. Elas estão cada vez mais na lida da terra, ao lado dos maridos e filhos. A família tem que estar reunida e cair dentro e a mulher tem capacidade de fazer o que ela quer, o que ela achar que consegue, porque os direitos são iguais, não é só do homem. Não é porque o homem é homem, não vai ter pai para a roça. Não, a mulher também tem que ir para a roça trabalhar. Eu fico muito feliz, eles trabalhando reunidos e eu junto com eles. E amanhã você acompanha aqui no NBR Notícias, mais uma reportagem sobre políticas públicas criadas para as mulheres. Quase 13 mil famílias que vivem no semiárido vão ter acesso a sementes de qualidade para ampliar a produção de alimentos e assim garantir segurança alimentar e nutricional. Vão ser criados 640 bancos comunitários de sementes na região. Os investimentos chegam a quase 22 milhões e meio de reais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mudou a forma de calcular o produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país. E ela já foi aplicada para o cálculo dos anos 2000 a 2011. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Quer dizer então que o PIB pode ter sido maior que o previsto? Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Exatamente. Pelos novos cálculos do IBGE, o produto interno bruto, o PIB, cresceu 3,9% em 2011, 1,2 ponto percentual a mais do que havia sido estimado. Isso significa em valores que o Brasil produziu 4,375 bilhões de reais naquele ano. Já em 2010, o PIB ficou em 3,887 bilhões de reais. Em média, os valores do PIB cresceram 2,1% nos anos de 2000 a 2011 com essa nova metodologia, em comparação à metodologia antiga, Aline. Certo, Isabela. Agora, por que essa nova metodologia? Olha, Aline, essa metodologia do IBGE, essa nova metodologia, segue a recomendação de organismos internacionais, como é o caso do Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Organização das Nações Unidas, a ONU e o Banco Mundial. A ideia é de que o cálculo do PIB brasileiro fique mais harmônico com o cálculo do PIB de outros países. Ok, Isabela Azevedo? Muito obrigada pelas informações ao vivo. Um aplicativo que ensina com perguntas e respostas conceitos como bolsa de valores, ações e fundos de investimento. É o CVM Jogos, que foi lançado nesta quarta-feira. Para conseguir dinheiro, esses jovens estudantes têm um método próprio de negociação com os pais. Eu faço uma troca de favores com a minha mãe. Eu faço um serviço em casa aqui, outro ali, e ela me dá um dinheiro. E você? Ganho mesada, praticamente. Quando eu peço, ela sempre me dá dinheiro. Vitória é a única que já trabalha. A contabilidade do mês está na ponta da língua. Eu tenho que ficar com algum dinheiro na minha mão, tipo uma poupança, para se alguma coisa acontecer eu ter algum dinheiro ainda. Para o resto da galera, poupança é algo que não faz parte do dia a dia. No momento não, mas pretendo fazer uma ao longo do tempo. Não tenho, ainda não. Pretendo ter. Para ensinar o jovem a juntar e a gastar dinheiro de maneira inteligente, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que regula o mercado de capitais no país, convidou para uma conversa nesta quarta-feira estudantes de uma escola do Rio de Janeiro. A atividade é parte da segunda semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Juros, cartão de crédito, poupança foram alguns dos assuntos abordados. O mercado de capitais, em qual a CVM é a zeladora, ele tem que ser uma fonte importante e complementar para o crescimento e desenvolvimento social e econômico do Brasil. Para isso, as pessoas têm que estar informadas, as pessoas têm que entender bem os conceitos de poupança, os conceitos de por que investir, a importância disso. Para trazer o universo do mercado de capitais para o dia a dia dos jovens ou qualquer pessoa que usa smartphone, a CVM lançou um jogo de perguntas e respostas, que ensina de maneira divertida conceitos como bolsa de valores, ações e fundos de investimento. O jogo é parte do aplicativo CVM Jogos, que pode ser baixado de graça, por enquanto só para sistemas Android. A gente procurou criar um meio mais fácil e até divertido de levar a educação financeira, além dos métodos tradicionais. A gente tem um curso de learning, a gente tem algumas apostilas e a gente resolveu transformar esse conteúdo, até um conteúdo de um livro que está disponível no nosso site, sobre o mercado de capitais, em um aplicativo onde a pessoa pode acessar, baixar para o seu celular e aprender brincando. A partir de abril, vai ficar isento de pagar o imposto de renda, quem ganha até R$ 1.903,98 por mês. O governo corrigiu a tabela do imposto de renda de acordo com a faixa salarial do contribuinte. Antes, não precisava pagar imposto quem recebia até R$ 1.787,77. A correção da tabela do imposto de renda vai ser escalonada, de acordo com a faixa salarial. Isso quer dizer que mais pessoas não vão precisar pagar o imposto e que contribuintes com salários mais baixos vão ter reajustes menores de desconto na fonte, se comparados aos trabalhadores com remunerações mais altas. Nas duas primeiras faixas salariais, o imposto será reajustado em 6,5%, na terceira, em 5,5%, na quarta faixa, o reajuste será de 5% e na última faixa, de 4,5%. Isso significa que quem ganha até R$ 1.913,98 estará isento do imposto. O trabalhador que recebe acima disso, até o limite de R$ 2.826,65, vai pagar 7,5% de imposto de renda. Quem ganha entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05, vai pagar 15%. Já a alíquota de 22% vai incidir sobre os salários, que vão de R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68. Já a maior alíquota, de 27,5%, vai incidir sobre as remunerações a partir de R$ 4.664,69. A correção da tabela do imposto de renda foi encaminhada ao Congresso Nacional por medida provisória e precisa da aprovação dos parlamentares. Os novos percentuais passam a valer a partir de abril de 2015 e não são aplicados para as declarações entregues este ano. 25 milhões de contribuintes serão beneficiados pela nova tabela. Em particular, aproximadamente 16 milhões vão ser beneficiados pela tabela, a parte que sobe 6,5%. Porque a gente está aumentando o teto daqueles que estão isentos, que não pagam, porque estão abaixo da primeira faixa. E, obviamente, a gente está aumentando o piso da primeira faixa em 6,5%. Esse é o maior contingente dos que pagam imposto. Além disso, há um grupo de mais ou menos 5 milhões de contribuintes na faixa que vai aumentar 5,5%. E aí, depois, as outras faixas, somando aproximadamente 25 milhões de contribuintes. Você sabia que na hora de fazer a declaração do imposto de renda, é possível doar parte do valor devido à Receita Federal para ajudar crianças e adolescentes? E sem nenhum custo ao contribuinte? É isso mesmo. E para incentivar doações ao Fundo Nacional para Criança e Adolescente, foi lançada hoje uma campanha. A doação pode ser feita na hora da declaração do imposto de renda. Basta informar que deseja doar uma parcela do imposto devido à Receita Federal para o Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. O dinheiro do fundo é destinado para instituições que atuam na promoção e defesa dos direitos infantos juvenis e que tiveram projetos aprovados por meio de editais públicos. Quem faz a doação não tem nenhum custo, mas sim redução no valor do imposto a pagar ou aumento da restituição. E agora uma campanha quer conscientizar os contribuintes e aumentar o número de doações. O contribuinte que pretende realizar a doação por meio do programa gerador da declaração pode destinar no máximo 3% do imposto devido ao Fundo Nacional. A dedução é aplicada somente para as pessoas que optarem pelo modelo completo da declaração. Não é preciso doar somente no momento de enviar a declaração do imposto de renda, mas também ao longo do ano. Neste caso, a doação pode chegar a 6% do imposto devido. Atualmente, são 1.628 fundos dos direitos da criança e do adolescente cadastrados. Em 2013, foram cerca de 25 mil doações, totalizando mais de 22 milhões de reais. Vai para a receita, mas não vai ficar no caixa do tesouro. Virá para os fundos da criança e do adolescente para serem aplicados em programas, em projetos, em ações voltadas para o benefício da criança e do adolescente. Então, é uma forma de nós garantirmos que aquilo que é tão importante para as políticas, principalmente num ano como este, 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. As doações ao Fundo Nacional para Criança e Adolescente podem ser realizadas diretamente pelo programa da Declaração de Imposto de Renda até 30 de abril, último dia para entrega do documento. Depois disso, as doações podem ser feitas com o pagamento de uma guia de recolhimento da União. O prazo para atualizar o cadastro do Bolsa Família referente a 2014 vai até a próxima sexta-feira. A revisão cadastral precisa ser feita por mais de 470 mil famílias que estão com o benefício bloqueado, porque não foram as prefeituras atualizar os dados no primeiro prazo, que foi em janeiro. Caso essas famílias não façam a revisão, o Bolsa Família delas será cancelado a partir de abril. Para atualizar as informações, o titular do benefício, que tem o nome escrito no cartão de pagamento, deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na cidade onde mora. Além do apoio técnico e financeiro de mais de 11 milhões de reais para o estado do Acre, o governo federal acelerou a entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Cerca de 3 mil pessoas afetadas pela cheia vão ser beneficiadas. Depois de atingir o maior nível já registrado, cerca de 18 metros e 40 centímetros, o rio Acre baixou. Hoje está com pouco mais de 16 metros, o que permite ver os estragos feitos pela enchente, que deixou boa parte da cidade e da zona rural de Rio Branco alagada. O governo federal segue apoiando as ações emergenciais na capital e em todo o estado. Os municípios de Assis, Brasil, Epitaciolândia, Capixaba, Porto Acre e Sena Madureira tiveram situação de emergência reconhecida. Também são consideradas em estado de calamidade outras três cidades, Rio Branco, Chapuri e Brasileia. A Secretaria Nacional de Defesa Civil liberou mais de 11 milhões de reais para ações emergenciais de socorro, assistência e restabelecimento para os municípios atingidos, cerca de 5 milhões de reais para a capital, Rio Branco. O estado também está recebendo 37 mil kits de atendimento emergencial, como materiais de limpeza, higiene, alimentos, água e colchões. Esta semana, o Ministério da Saúde enviou mais 30 kits de medicamentos e insumos, como soro e ataduras, que somados aos 11 kits já encaminhados, totalizam mais de 10 toneladas de medicamentos e insumos. A Força Nacional do SUS também está no estado verificando e apoiando a rede de saúde. Além disso, famílias de baixa renda e que tiveram as casas afetadas pelas enchentes foram beneficiadas com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. 967 casas foram entregues hoje e vão ser ocupadas por famílias atingidas mais de uma vez nos últimos anos pelas enchentes em Rio Branco. São casas parecidas com essa. Tem até 45 metros quadrados, dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço externa e vão ser repassadas a famílias atingidas pelas cheias e cadastradas pela Prefeitura. Uma das famílias contempladas foi a da dona de casa, Maria, que morava com o marido e os filhos de 2 e 4 anos numa região que foi alagada. Ela conta que o rio subiu muito rápido durante a noite e que não deu para salvar quase nada na casa. Da noite ela subiu rápido, né? Sacademos, já estava dentro de casa, já estava encostando na cama, perdemos um bocado de móvel, um bocado de coisa. Depois de anos enfrentando as cheias, dona Maria comemora o novo lar. Hoje eu estou muito feliz porque tem onde colocar meus filhos, realmente ali a gente está mais firme, ali que a água não vai chegar, nenhum perigo mais vai acontecer. Nossa, hoje eu fui lá ver, é muito linda, adorei mesmo. E a presidenta Dilma Rousseff foi até Rio Branco, no Acre, para ver de perto as ações que estão sendo tomadas com o apoio do governo federal. Depois, Dilma Rousseff seguiu até o residencial Cidade do Povo, onde participou da cerimônia de entrega das 967 moradias do Minha Casa Minha Vida para os moradores afetados pelas cheias. São 423 moradias. No residencial Cabreúva são 100. E 11 moradias no Abunã. Mas não vai parar aí não, gente. Não vai parar aí não, e eu quero dizer isso lembrando das cenas que eu vi no abrigo. Por que não vai parar aí? Porque nós vamos dar continuidade a esse programa. Primeiro com o que já está contratado, está quase pronto. Então, nós vamos até o dia 25 de março, além dessas 967, entregar mais 257 casas. Até 15 de abril, mais 204. No início, em meados de junho, mais 756 moradias. Com todos, com essa fase de hoje e com essas moradias que eu disse, nós vamos chegar a mais de 2 mil casas. A Anvisa aprovou o registro de mais um genérico inédito. A substância, que ainda não tem concorrente no mercado, é indicada no tratamento da depressão mental. Este ano, a agência já aprovou 12 novos medicamentos genéricos. Outros 23 foram registrados no ano passado. Isso significa que os pacientes e médicos terão novas opções e um custo a um custo mais acessível. Os genéricos chegam ao mercado com um preço 35% menor do que os medicamentos de referência. E o governo federal vai disponibilizar a linha completa de medicamentos para tratamento do transtorno afetivo bipolar, doença caracterizada por alterações de humor. Ao todo, são 5 remédios. A medida deverá representar um investimento de cerca de R$ 755 milhões em cinco anos. A estimativa é que, ainda este ano, cerca de 270 mil pessoas sejam atendidas, número que pode chegar a 330 mil pessoas em 2019. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.